Richard Hamilton, um dos principais artistas do movimento pop art britânico. Estudou na Royal Academy, enquanto ganhava vida com pequenos trabalhos na indústria publicitária. Durante os anos 50, Richard Hamilton firmou-se como um dos principais representantes do movimento pop britânico, explorando as fronteiras entre a arte e a cultura de massas em colagens que se tornavam icônicas. Nas décadas a seguir, explorou o uso das novas tecnologias, uma máquina, informática, na produção de imagens que ele mesmo fazia. Exerceu influência profunda no movimento pop através do ensino, numa geração de artistas que formou-se nas décadas de 50 e 60.